CM Produções de Barambu Final de semana a barra me chama, eu tô sendo em mim igual meu carrão Para as gatas do lado som, tocando o topado, eu pegando o gelo com o pepizinho na mão Final de semana a barra me chama, eu tô sendo em mim igual meu carrão Para as gatas do lado som, tocando o topado, eu pegando o gelo com o pepizinho na mão Eu não tô ligando pra nada, já tem mulher pelada Vou deixar louca de giz, tudo louca, tá senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Bem gostosinho Meu parceiro Raja Solta da missão Final de semana a barra me chama, eu tô sendo em mim igual meu carrão Para as gatas do lado som, tocando o topado, eu pegando o gelo com o pepizinho na mão Final de semana a barra me chama, eu tô sendo em mim igual meu carrão Para as gatas do lado som, tocando o topado, eu pegando o gelo com o pepizinho na mão Eu não tô ligando pra nada, já tem mulher pelada Toda já louca de giz, tudo louca, tá senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Bem gostosinho Senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Bem gostosinho, rapaz, eu tô Olha o pecado da R.F. é o vaqueiro e malvado Clube R.F. é o de fazenda nova, meu parceiro Luiz Ao caminho do prego eu vou que voa Entrando na brava o bailão começou Pelo cantinho ela me chamou O peco safada vai passando a mão e agastra e vai Ao caminho do prego eu vou que voa Entrando na brava o bailão começou Até o dia O pecado da R.F. é o vaqueiro Quando tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só o caminho Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo ó, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando eu vi perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim O áudio que dizia então volta pra mim Jouto a R.F. é o raqueiro Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só o caminho Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Já faz tempo, ó, chegou o áudio Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi perder, que o ladrão levou o que era meu Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi perder, que o ladrão levou o que era meu Nem quando andei, de avião pela primeira vez Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi perder, que o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, com um áudio que dizia Então volta pra mim A turma do Cruzeiro Minha parceira Carine Gizsona e divulgações A rainha das divulgações Minha parceira Jani Proquerinha É, Giz Proquerinha Olha, pega no DRF É o rato de mal, o rato de amor Já que a gente chegou ao ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te parando de verdade Aceito o meu pedido de amigão Não deixa outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não deixa outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não posta nada Tá na pegada do R.R. Na minha vida chegou ao ponto de não E você me ensina a sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só você me pede pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de ame e volta Beijou pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijou pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha a pegada da R.F. É o vaqueiro e malvado Minha parceira Jânia e Blogueirinha Minha parceira Jânia e Blogueirinha É a gente Blogueirinha Olha onde que a gente chegou No lugar de todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha parceira Karine As minas do Piseu Eu te amo tanto 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 Obrigado.